Para facilitar a vida do produtor rural, é preciso trabalhar de forma sustentável e com respeito ao meio ambiente. Desde 2017, Daniel vem realizando dezenas de obras. Para reduzir os efeitos da seca, abriu poços artesianos e construiu barragens, como a do córrego do Pequi, que atende diversas famílias. E construiu pontes, como a do Taquaruçu, ligando comunidades e aproximando pessoas. Melhora bastante o escoamento das lavouras dos pequenos proprietários que nós temos aqui na comunidade. Em seu primeiro mandato, Daniel investiu como nunca havia sido investido antes na história do município. Na manutenção e abertura de estradas, uma ação fundamental para mais segurança aos moradores do campo, escoamento da produção e agroturismo. Um segmento que adquire cada vez mais importância na economia do município. Nós nunca fomos tão bem assistidos em relação à máquina. Nós já era esquecido. E no mandato de Daniel, Daniel realmente se nos representou. Ele nos recebe com muita humildade e a gente se sente, então, parte desse mandato dele. Estamos aqui para a gente apoiar e também continuar essa parceria. Com certeza, quem ganha com isso somos nós. Somos nós, o povo. E Daniel fará muito mais. Mais infraestrutura no campo, ampliação da assistência técnica rural, mais apoio a associações e cooperativas, incentivo ao agroturismo, reestruturação das feiras livres, criação da lei da patrulha mecanizada, mais crédito para o agricultor. São Mateus é muito mais Daniel. Vice Caféu.